Olá pessoal, eu sou a Josiane do canal Josiane Souza Arte em Crochê. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer esse barradinho aqui de botão de flor. Ele é fácil e fica muito charmoso, lindo demais no pano de prato. Aqui a gente vai estar utilizando duas cores só de linha, tá? O verde para estar fazendo aí o caseado e a base do botão. E a outra cor de acordo com o pano que vocês escolherem, tá? Esse aqui eu escolhi um mesclado para estar combinando com o desenho, que é o desenho da vaquinha, esse que eu fiz. Mas o pano que eu vou estar utilizando para fazer o vídeo vai ser esse aqui. Então, nesse pano e nesse vídeo eu vou estar utilizando o verde para estar fazendo o caseado. Esse aqui é o texia 295, marca da preferência de vocês. Esse aqui é um verde de abacate. Eu vou estar utilizando o vermelho, texia 295 também. Eu vou escolher no vermelho para estar combinando aqui com o vazinho do pano de prato. Agulha de 2mm para estar trabalhando com a linha. E a tesoura para arremate. Esse meu pano de prato, ele tem 44 cm. Tá? A medida dele. 44 cm. Então, o caseado, eu normalmente começo a fazer meu caseado daqui. Aí, dou a volta, encerro aqui e dou continuidade. Mas, para esse tipo de trabalho, eu vou começar por aqui, por esse cantinho aqui, tá? Vou dar a volta, é um caseado simples mesmo, tá? Eu vou dar início aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. Vocês vão dar continuidade. Então, eu começo aqui por esse cantinho, dou a volta no pano, venho por aqui e encerro. Porque esse pano, o verde, eu vou ficar com duas carreiras depois do caseado só, para estar fazendo o botão. Tá? Então, eu preciso que a segunda carreira fique virada para mim. Por isso, eu vou começar por esse canto aqui. Tá ok? Então, vamos dar início agora ao passo a passo. Eu já dei o nozinho aqui, no cantinho do meu pão, aqui, já amarrei aqui. Aqui, eu vou iniciar meu caseado. Eu vou fazer aqui, quatro correntinhas, para ele não ficar muito apertado também. Vem aqui no cantinho, e vou iniciar fazendo meu caseado aqui. Agora, eu prossigo com duas correntinhas, só aqui nesse cantinho que eu faço quatro, para ele não ficar apertado, para ele não ficar também encolhido aqui nesse canto, tá? Duas correntinhas, dou mais ou menos um espaço aqui, puxo a minha linha, e faço um ponto baixo, tá? Duas correntinhas, um espacinho aqui, e faço um ponto baixo. Vem aqui, como é que tá ficando. Duas correntinhas, venho aqui, e faço um ponto baixo. Então, dessa maneira, eu vou fazendo aqui o meu caseado. É, eu vou dar sequência aqui, vocês dão a sequência de vocês, eu vou fazer mais uma observação aqui. Quanto aos espaços que eu preciso, para estar fazendo aqui o nosso botãozinho. Então, eu preciso ter aqui, de espaço, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Seis, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Então, eu preciso tá com trinta e nove espaços, espacinhos mesmo, tá? Só esses espaços aqui, do caseado. Pra eu tá fazendo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze botões de flor, tá? Com trinta e nove espacinhos, tá ok? Então, eu vou tá fazendo o meu aqui, o meu caseado, e já retorno com vocês, pra gente já tá dando continuidade, tá ok? Pronto, eu fiz o caseado, a volta do meu pano todo, e finalizei aqui. Nesse cantinho aqui, fechei com ponto baixíssimo. Eu vou virar o meu pano de prato, do lado avesso. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três. Fazendo a vez de um ponto alto, e duas pra virar. Eu venho aqui, nesse pontinho aqui, no ponto baixo, e faço um ponto alto. No meu espaço aqui ao lado, eu vou fazer dentro do meu espaço. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto no mesmo ponto de base, no mesmo espaço. Aqui ficou um Vzinho. Ficou ponto alto em cima de ponto baixo, V, e faço aqui ponto alto em cima de ponto baixo. Só nos cantinhos, que eu vou ficar com um quadradinho, tá? Nesse canto aqui, e nesse aqui também. Nos demais, eu vou fazer dois quadradinhos de espaço de um pro outro. Agora, eu faço duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto baixo. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto baixo. Fiquei com dois quadradinhos. Do a laçadinha, venho no meu espaço, e faço o Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto baixo. Aqui, como é que tá ficando? Novamente, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto baixo. Do a laçadinha, venho dentro do meu espaço, e faço um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto baixo. Vou fazer mais uma, tá? Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto baixo. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto baixo. Do a laçadinha, dentro do meu espaço, eu faço um Vzinho. Com um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto baixo, tá? Então, só no cantinho que eu vou ficar com um quadradinho. Nos demais, eu vou ficar com dois quadradinhos de espaço, entre um Vzinho e o outro, sendo que eu vou colocar ponto alto em cima de ponto baixo, tá? Eu vou tá seguindo essa sequência até o finalzinho aqui, e já retorno. Pronto, eu estou no finalzinho da minha carreira, que fiz o meu último Vzinho aqui. Faço duas correntinhas, eu venho aqui no cantinho mesmo, e faço um ponto alto. Finalizando aqui meu último quadradinho. Fiquei com um quadradinho no final, um quadradinho aqui no começo. E como eu havia falado, eu fiquei com 39 espacinhos, pra tá fazendo 13 botões de flor, tá? Vou virar aqui agora, pro lado direito, vai ser a última carreira no verde. Tá ok? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir três correntinhas, e mais duas pra virar. Eu vou dar duas laçadinhas, que aqui eu vou trabalhar seis pontos altos duplos dentro do meu Vzinho, tá? Separados por duas correntes. Então, são seis pontos altos duplos. Eu subi três correntinhas, significando aqui um ponto alto, fiz duas correntinhas pra virar. E aqui dentro do meu Vzinho, aqui, ó. Eu vou fazer seis pontos altos duplos, separados por duas correntes. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas, e o último, seis. Olha como é que ficou. Dois, quatro, seis. Seis pontos altos duplos, separados por duas correntinhas. Eu faço duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto relevo pegado pela frente, aqui no pontinho da separação entre um quadradinho e o outro. Ponto alto relevo, pego pela frente. Faço novamente duas correntinhas e vou trabalhar dentro do meu Vzinho, novamente, seis pontos altos duplos, duas correntes, separando por duas correntes. Duas correntinhas, ponto alto duplos, duas correntinhas, ponto alto duplo dentro do meu Vzinho, duas correntinhas, ponto alto duplo. Um, deixa eu ver se eu já... Dois, quatro, cinco, duas correntinhas, ponto alto duplo. Dois, quatro, seis. Faço duas correntinhas no pontinho aqui, no ponto alto, entre um quadradinho e o outro, eu faço um ponto baixo. Um, dois, em relevo, pego pela frente. Duas correntinhas e vamos seguir essa sequência aqui, tá? Aqui. Não tem erro. Essa aqui é a última carreira no verde. A gente vai trabalhar essa carreirinha e arrematar, porque aí a gente já vai fazer o botãozinho individual, tá ok? Então, eu vou estar seguindo essa sequência até o finalzinho da minha carreira e já retorno. Fiz aqui o meu último ponto. Eu faço duas correntinhas e fecho aqui com... Faço um ponto alto na segunda correntinha. Aqui eu já encerro o meu trabalho, tá ok? Quem quiser dar uma caprichada, deixar até mais bonito, né? O pano de prato, pra mim aqui já tá legal. Mas quem quiser, pode estar fazendo um picôzinho aqui em volta dele. Se quiser dar continuidade, eu vou parar por aqui. Mas quem quiser, é só subir três correntinhas. Eu fecho aqui com um ponto baixo. E aqui eu faço um ponto baixo no pontinho da lateral. Depois eu faço novamente três correntinhas. Fecho com um ponto baixo. Venho aqui, ó, nesse pontinho aqui. E faço um ponto baixo. Aqui eu fico com dois picôzinhos. Aqui eu faço... Três correntinhas. Faço dois picôs juntos. Faço novamente três correntinhas, porque senão ele vai ficar repuxado também. Venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí faço novamente três correntinhas. Faço um ponto baixo. Faço outro picô com três correntinhas e um ponto baixo. Dois picôzinhos dentro do espaço. Aqui eu faço um ponto baixo. Ele vai ficando mais charmoso ainda, bem mais bonitinho. Mas eu não vou fazer. Mas quem quiser tá fazendo, tá? Eu vou parar por aqui mesmo. Aqui eu finalizei a minha carreira. Faço duas correntinhas e aqui eu já arremato meu trabalho. Aqui eu já encerro. Agora, nós vamos trabalhar com a linha vermelha. Fazendo os botões da flor. Olha aqui como é que ficou. No espaço aqui do ponto alto duplo, no intervalo aqui das duas correntinhas, eu já dei um nozinho aqui na minha linha vermelha. Eu vou fazer um ponto baixo aqui e vou dar uma largada aqui na minha linha. Dou a laçada, venho dentro do espaço e puxo. É o segundo ponto. Dou a largada, puxo, faço a terceira. Não tiro nada, tá? Dou a largada, dou a laçada, venho. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Tudo no mesmo ponto de base, no espacinho de duas correntinhas. Agora sim. Eu dou a laçadinha e puxo tudo de uma vez. Faço um ponto. Fecho aqui com um pontinho e faço uma correntinha. Dou a laçadinha no próximo espacinho de duas correntinhas. Eu puxo, dou a laçada, puxo novamente, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dou a laçadinha, fecho, fecho novamente e faço uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Fecho, 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 uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dou a laçadinha, fecho, fecho e uma correntinha. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fecho, fecho, fecho. Aqui eu não faço correntinha. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontinhos, parecendo aqueles pontos pipoca. Eu venho aqui no início, aqui ó, no primeiro, fazendo isso aqui mesmo, ó. Fechando ele. Eu venho aqui em cima, no meu pontinho, e faço um ponto baixíssimo. Eu fechei ele, tá vendo? Ó. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Eu viro aqui, dou uma viradinha nele. E aqui eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui um picôzinho com três correntinhas. Essas quatro correntinhas que eu subi, ele tá significando aqui um ponto alto duplo. Agora eu dou duas laçadinhas, fazendo a vez um ponto alto duplo. Vem aqui no intervalo entre uma pipoquinha e outra, no intervalo mesmo. E faço o meu ponto alto duplo. Três correntinhas. Fecho com um ponto baixo, um picô. Faço novamente duas laçadinhas de um ponto alto duplo. Vem em cima da pipoquinha. E faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. E um picô. Duas laçadinhas. No intervalo entre uma pipoquinha e outra, eu faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. Um picô. Em cima da... E vou virando ele. Vou fazendo, eu vou virando. Faço novamente duas laçadinhas em cima da pipoquinha. Faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. E um picô. Duas laçadinhas. Entre uma pipoca e outra, eu faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. Três correntinhas. E um picô. Duas laçadinhas. Em cima da pipoquinha, um ponto alto duplo. Três correntinhas. E um picô. Já tô chegando aqui no finalzinho. Duas laçadinhas entre uma pipoca e outra. Agora, eu faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. Um picô. Vou virando. Aqui, falta aqui um picôzinho. Uma pipoquinha. Então, duas laçadinhas. Eu venho aqui. Em cima da pipoquinha. Um ponto alto duplo. Três correntinhas e um picô. Aqui, eu já finalizei. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove picôs. E ponto alto duplo. Vou contar aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove também. Eu venho aqui, onde eu iniciei aqui. Bem no picôzinho. E fecho com um ponto baixíssimo. Olha como é que ficou. O nosso botão de flor. Ele ficou uma graça. Um charme mesmo. Uma gracinha. Aqui. Agora, tem uma dica aqui, tá? Se vocês quiserem, dá um pontinho de cola aqui, porque ele não tá fechado totalmente. Podem observar que aqui fica um pouquinho aberto. Pode tá dando um pontinho de cola aqui e fechando completamente, que fica muito melhor. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fechar ele com um ponto baixíssimo até aqui. Tá? Mas quem quiser pode tá finalizando aqui, fazendo duas correntinhas e já cortando o fio. Mas eu vou pegar aqui, ó, um pontinho de um lado e o outro do outro e faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo aqui, ó, até chegar ali no finalzinho do meu botãozinho. Aqui, ó, pego um desse lado, o outro desse lado, fecho com um ponto baixíssimo. Pego aqui no pezinho de uma pipoquinha. Aqui. E no outro aqui, bem na lateral, fecho com um ponto baixíssimo. O último aqui, eu vou fazendo aqui, ó. Pego aqui desse lado. E pego desse lado aqui e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço duas correntinhas e já arremato. Aqui fica bem fechadinho. Dessa forma, ele fica bem fechado, ó. Então, se vocês observarem nesse ângulo aqui, esse aqui, ele fica bem fechadinho. Tá? Então, tem essas duas opções. Pode estar fechando com cola, dando um pontinho de cola, mas aí tem aquele perigo de soltar, né? Eu prefiro fechar com um ponto baixíssimo. Porque aí eu sei que não vai soltar. E ele fica bem fechadinho mesmo. Então, eu vou escondendo o meu fio. Aqui eu já arremato ele. Esse botãozinho não tem como a gente fazer dando sequência pro próximo, utilizando o mesmo fio, não. Sem arrematar. Não tem jeito. A gente vai ter que arrematar. Mas vale a pena. Ele é muito bonito. Olha aqui como é que ficou. Eu vou fazer mais um com vocês e depois vocês vão dar sequência, tá? De vocês aí, fazendo individualmente. Aqui a parte de trás, como é que ficou. E a parte da frente, tá ok? Eu já dei um nozinho aqui no meu espaço aqui. Essa aqui já é a segunda base. No meu intervalo aqui de duas correntinhas, eu dei um nozinho, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Dois, dou uma largada, laçada, essa aqui já é o meu primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fecho. Fecho, uma correntinha. Laçada no segundo espaço agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fecho, fecho, uma correntinha. Laçada, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fecho, fecho e uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fecho, 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 uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tô, uma laçadinha, fecho. Fecho aqui, eu não faço correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei com cinco pipoquinha. Eu pego aqui, ó, onde eu iniciei, em cima da pipoquinha. Aí sim, eu fecho um ponto baixíssimo. Fechei. Viro o meu trabalho. E aqui, eu já vou iniciar quatro correntinhas. E um picôzinho com três correntinhas. Fecho aqui na quarta. Dou duas laçadinhas entre o intervalo de uma pipoquinha e o outro. Eu faço um ponto alto. Um ponto alto duplo. Três correntinhas. E um picô. Duas laçadas novamente em cima da pipoquinha, que é um em cima. Faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. E uma, e um picô. Duas laçadinhas entre uma pipoca e outra. No vãozinho, eu faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. E um picô. E vou virando ele. Vou virando o pó. Aqui, duas laçadinhas. Em cima da pipoquinha, um ponto alto duplo. Três correntinhas e um picô. Duas laçadinhas entre uma pipoquinha e outra. Um ponto alto duplo. Três correntinhas e um picô. Duas laçadinhas em cima da pipoca. Um ponto alto duplo. Três correntinhas e um picô. Duas laçadinhas no vão entre uma pipoca e outra. Um ponto alto duplo. Três correntinhas e um picô. Duas laçadinhas. É o último ponto aqui. Aqui, em cima da pipoca. Eu faço um ponto alto duplo. Um picôzinho com três correntinhas. E fecho aqui no meu início. Aqui, ó. Em cima do picôzinho com um ponto baixíssimo. Ó, onde eu iniciei. Viro ele aqui. Deixo as duas partes bem juntinhas aqui. Depois eu arremato esse fiozinho aqui, tá? E vou fazendo ponto baixíssimo aqui pra fechar ele completamente. Pego um fiozinho desse lado. Pego um do outro aqui. Do outro pontinho. E faço um ponto baixíssimo. E vou fechando até chegar embaixo. Pego um desse lado. Pego um do outro. Fecho. Venho aqui em cima dessa pipoquinha. Venho em cima da outra. Fecho. Agora eu pego embaixo na base. Pego de um. Pego de outro. Fecho. Faço duas correntinhas. E aqui eu já corto meu fio. Jogo todos eles aqui por dentro. Ó, inclusive esse aqui também. Pego esse. Depois eu puxo ele aqui. Pra frente novamente. Passo entre a pipoquinha aqui pra tá arrematando ele. Pra sumir com ele. Aqui. Aqui. Ficou um pedacinho. Pronto. Tá? Fiz mais um botãozinho de flor. E fica bem fechadinho. Aqui. Como é que fica. Fica muito bonitinho. É simples e lindo. Tá? Olha aqui por dentro. Como é que ele ficou. A parte de trás. Tá? Então, eu vou dar sequência no meu. Já retorno com o meu barradinho já pronto. Com todos os botõezinhos feitos. Pra gente tá encerrando esse vídeo. Tá ok? Então, eu vou dar sequência no meu. E já retorno. Prontinho. Terminei o meu biquinho aqui. Meu barradinho do pano de prato. De botãozinho de flor. Tá? Tá encerrada a nossa videoaula. Peço que se puderem. Se inscrevam no meu canal. Curtam. Compartirem. Para a melhor divulgação do meu trabalho. Não esqueçam de estar ativando o sininho. Para receber novas notificações. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fique com Deus. Vou mostrar ele assim. Aqui. Como ficou. Viu? Aqui. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Weis? Tchau, tru. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.